Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo. Alguém vai falar assim, ah, mas aqui está falando de escravidão, de servo, de escravo. Hoje não existe mais isso, né? Não, não existe. O cara tem que trabalhar em três empregos, pegar 15 conduções para sair às três da madrugada para ir para o trabalho, voltar meia-noite e dormir três horas e sair no dia seguinte de novo. O que ele é? Ele é um escravo. Tinha escravo que antigamente tinha vida melhor do que muitos trabalhadores de hoje. Tem gente hoje, tem trabalhador hoje que a pessoa não dorme, é impossível, não dorme. Eu conheço um irmão, ele pegava três conduções em São Paulo para chegar no serviço, ele gastava duas horas de condução para chegar no serviço, mais duas horas para voltar do serviço para a casa dele. Então, existe sim servidão hoje. Mas esse aqui, então, é servos no sentido empregado, de qualquer pessoa que trabalha para um patrão. Obedecei a vossos senhores segundo a carne. Ele fala segundo a carne para diferenciar do Senhor, né? Que é o Senhor que nós temos. Com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Opa, mas espera aí. Então, eu tenho que obedecer ao Senhor? Como se eu estivesse obedecendo a Cristo? Sim. Sim. Não conta isso para o seu patrão. Mas quando você obedece a Ele, você está obedecendo a Cristo. Você não queria trabalhar na obra do Senhor? Então, comece ali. Porque é obedecendo ao seu patrão como a Cristo. Eu ouvi falar de um quadrinho que alguém colocava na cozinha, escrito assim, Aqui é feita a obra do Senhor três vezes por dia. Estava escrito no quadrinho. Por quê? Porque três vezes por dia tinha que preparar café, preparar almoço, preparar janta, lavar louça. Então, a obra de Deus era feita naquela cozinha. Porque o trabalho que era feito ali era um trabalho para o Senhor. Para o Senhor. Não era para os pratos e canecas e copos. É para o Senhor. Então, trabalhe para o Senhor. Coloque sempre em mente que o seu patrão é o Senhor. O tempo que você trabalha está dedicado a Ele. Eu sempre conto a história do crente que veio depois de uma palestra para mim, me repreendeu, né? Depois de dois dias de palestra, dois dias de treinamento. Dois dias de treinamento, oito horas por dia. Acabou o segundo dia. Ele veio para mim e falou assim, Eu sei que você é cristão e o Senhor me mandou dizer para você que você ficou dois dias aqui e não pregou o Evangelho em nenhum momento. Eu falei assim, amigo, nem venha com essa conversa que o Senhor mandou você dizer. Porque essa não pega comigo, não. Isso é truque de pentecostal, de pastor pentecostal. Não pega comigo, não. Primeiro, que eu estou aqui a trabalho. O tempo que eu estou trabalhando aqui, dando esse curso, é um tempo que está sendo pago pelo patrão aqui da empresa, que é o meu patrão nesse momento. Então, eu não posso trair a confiança do meu patrão e usar o tempo que ele está pagando para eu fazer outra atividade que não seja aquela que ele me contratou para fazer, que seja o curso de vendas aqui que ele me contratou para fazer. Então, lembre-se sempre disso. Nós temos um compromisso com o patrão. Porque nós trabalhamos para o patrão como para o Senhor. É o que fala aqui, não é? Servir, ser vós servos, com temor e tremor, versículo 5, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. É a Cristo, é para Cristo que eu estou trabalhando. Olha, você que trabalha, não sei em que área, seja qual for, na construção, escritório, área administrativa, ou de serviços, ou qualquer coisa, pensa assim, amanhã, quando você for trabalhar, pensa assim, estou indo trabalhar na obra do Senhor. Mas como, você vai lá trabalhar em pedreira, na obra do Senhor? É, porque eu estou servindo ao Senhor, naquilo que eu estou fazendo. É isso que ele mandou fazendo, não é? Está escrito aqui, está escrito aqui, não inventei nada do que eu estou falando aqui. No versículo 7 fala, no versículo 6, fala, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Percebe? Então, muda completamente a mente da gente, quando nós entendemos que nós estamos, cada cristão está trabalhando na obra do Senhor. Não importa o que esteja fazendo. Eu recebo muitas mensagens do tipo, Mário, como é que eu faço para trabalhar na obra do Senhor? E eu respondo, comece lavando os pratos, a louça da pia. Comece lavando a louça da pia, que você já está trabalhando na obra do Senhor. É, já está valendo. Já ganha pontos ali, lavando a louça da pia, limpando o banheiro, qualquer coisa que você faça. Faça para Cristo, faça para o Senhor. E você vê que vai mudar, inclusive, a sua disposição para fazer as coisas. Você não vai pensar mais que está trabalhando para homens, porque você vai saber que está trabalhando para o Senhor. E o seu trabalho agora está sendo um testemunho da sua fidelidade a Ele. não para agradar os homens, mas fazendo como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que a gente sirva com coração grato, contente, e sirva ao Senhor. Servindo, no versículo 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Você pensou que você trabalhava para o seu patrão, né? É, pensou? É, está errado. Está errado. Você pensou que o seu salário vinha do seu patrão? Não, vem do Senhor. Ele é apenas o intermediário, porque se o Senhor não fizer chover na horta do seu patrão, ele fecha a empresa, ele vai à falência. Mas o Senhor vai abençoar o trabalho dele por causa dos filhos de Deus que estão ali trabalhando de empregados. Entenda sempre isso, isso é muito importante entender. Servindo de boa vontade, em versículo 7, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. É dele que vem a recompensa. Lembre-se que a recompensa, quando a gente fala de galardão, né? Nós sempre pensamos assim, ah, é alguma obra que eu faço, evangelização, não, é tudo. É tudo que você faz, que você faz e faz com a intenção de fazer para o Senhor. Tudo isso terá galardão. Tudo isso será ponderado, será pesado no dia do tribunal de Cristo. Mesmo o trabalho que você faz de limpar a privada lá no emprego, você faz para o Senhor? Está contando, está valendo. Está anotado já na sua carteira de trabalho do céu. Já está registrado lá. Todas essas horas que você gastou trabalhando para o Senhor, por intermédio no seu patrão. Porque o versículo 8, ele deixa muito claro que a recompensa virá. E isso ele está falando de galardão. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então o Senhor vai recompensar o seu trabalho. Seja ele qual for. Desde que não seja trabalho criminoso, né? Aí também não está valendo. Para o trabalho criminoso, eu lembrei de um amigo aqui de Limeira, que o pai dele, quando no Brasil não tinha carro importado, né? Os primeiros carros importados que começaram a chegar no Brasil eram da marca russa, eram os carros russos, da marca Lada. A marca Lada tinha um jipinho, que era muito bom, por sinal, mas depois tinham outros carros Lada, que era uma porcaria, né? Era carro feito na Rússia, não tinha nenhuma qualidade de um carro ocidental. O jipinho era bom porque era um jip forte. Até hoje, eu acho que é muito valorizado no mercado quem tem um jip Lada. Mas os outros carros de passeio, não. Os outros eram, quebravam, eram muito ruins. Então, quando perguntavam para esse rapaz o que o pai dele fazia, ele falava assim, meu pai vende droga. Seu pai vende droga, ele tem uma concessionária Lada. Por isso que ele vende droga. Mas, porque o carro era realmente uma droga. Então, e vós, senhores, agora é o patrão, fazia o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele, para com o senhor, não há acepção de pessoas. Então, se você tem empregados, se você é patrão, é patroa, lembre-se também de tratá-los do jeito que é mandado aqui tratar uns aos outros. Do jeito que é mandado tratar o servo tratar o patrão, o pai tratar o filho, o filho obedecer aos pais. Lembre-se também fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o senhor deles e vosso, porque o senhor não é só senhor dos empregados, é senhor também dos patrões, está no céu e para ele não há acepção de pessoas, ou seja, para ele não tem essa de que um é patrão e outro é empregado. Ele enxerga todos de maneira igual. Então, trabalhe de maneira correta, pague de maneira correta, tem patrão que não paga direito, que deixa atrasar, às vezes inventa moda, inventa mentiras para não pagar, não registra, tem muitos patrões que não registram. Você está no mundo, se você é um patrão, lembre-se que você é um patrão cristão, você tem que dar um bom testemunho também de Cristo. Aconteceu comigo há alguns anos atrás, quantos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, não sei, eu descobri que tinha uma lei que acho que foi o Lula que tinha colocado lá no governo dele lá atrás, que você quando demitir alguém, você tinha que pagar uma porcentagem calculada em cima dos anos que a pessoa tinha trabalhado, além dos outros encargos da demissão, mas tinha lá uma porcentagem que tantos anos era tanto porcento, tantos anos, tanto porcento, eu não sabia dessa lei, eu não sabia, não acompanhava isso, mas daí quando eu descobri essa lei, eu peguei e chamei, inclusive minhas ex-empregadas, as que tinham trabalhado aqui em casa, de cozinheira, de babá do Pedro, chamei e falei assim, olha, seguinte, eu estou devendo para vocês, eu vou calcular, vou ver com o contador como é que calcula isso para cada caso, quantos meses trabalhou, quanto tempo trabalhou, fazer a correção monetária disso, e fiz isso, na época, não lembro se foram, acho que eu gastei uns 13 mil reais para cobrir aquela diferença que eu não sabia que tinha que pagar, e elas também não sabiam, coitadas, elas não sabiam, elas simplesmente receberam a rescisão do contrato, então a chave estava muito bom, então elas ficaram surpresas, teve uma que falou assim, seu Mário, eu nunca vi nenhum patrão fazer isso, porque elas nem sabiam, eu chamei de volta, então veja que o seu testemunho aqui na terra, você faz com ações, não é com blá blá blá, só com conversa, não, não é só para dizer eu sou crente, você tem ações, ações práticas, e é importante porque isso vai deixar uma marca nas pessoas, vai deixar uma marca nelas, para elas saberem, não, aquele patrão lá é crente, é diferente, é diferente aquele patrão, então, vós, senhores, faziam o mesmo para com eles, deixando, deixando as ameaças, sabendo também que o senhor deles e vosso está no céu e que para com ele, para com o senhor, não há acepção de pessoas, ele não faz, ele não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não, não trata um melhor que o outro, porque um é patrão, outro é empregado, ele trata todos igualmente, o senhor é assim, justo, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no senhor e na força do seu poder, é dali, aí que vem a nossa fortaleza, aí que vem a nossa energia para continuar vivendo aqui, eu ia sugerir, porque quando, como nós pegamos já um finalzinho do último capítulo e o comecinho desse capítulo aqui, no versículo 11 em diante, é o outro assunto, é o outro assunto, então eu ia sugerir que a gente deixasse esse assunto, esse outro assunto, para a próxima oportunidade e abrisse agora no tempo que falta, para perguntas e respostas, o que os irmãos fazem com a sobra do pão e do cálice na ceia, bom, o cálice, como normalmente o cálice é bebido, na ceia, sobra muito pouco do cálice, é despejado na pia, então, que sobra, agora o pão, algum irmão leva para comer em casa ou dá para as crianças comerem depois, é isso que é feito, não é, tem algumas religiões que sepultam o pão, eu achei isso muito engraçado, quando contaram que o pão da ceia que sobrava, eles enterravam, eles enterravam, faziam sepultamento, mas não é, o pão não é o corpo de Cristo, é só uma figura, é o símbolo do corpo de Cristo, a pergunta aqui sobre o que seria comer indignamente, comer do pão e do cálice indignamente, porque lá em 1 Coríntios 11 fala, bom, uma coisa que nós temos que entender é que nós somos naturalmente indignos de participar da ceia, assim como aquele centurião que o senhor falou para entrar na casa dele, o centurião falou para o senhor entrar na casa dele, o centurião falou assim, eu não sou digno, aliás, o senhor quis entrar na casa do centurião, o centurião falou, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, o próprio João Batista, ele falou a respeito do senhor que ele não era digno nem de desatar a correia da sandália do senhor, o apóstolo Paulo também disse que ele era o menor dos apóstolos e não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele tinha perseguido a igreja de Deus, mas quando nós fomos lavados pelo sangue do cordeiro nós fomos feitos dignos, então nós somos dignos diante dos olhos de Deus, porque senão nós jamais participaremos da ceia, mas ele nos fez dignos, mas a passagem tem a ver com a ruína que tinha acontecido na assembleia de Corinto, então eles estavam tratando a ceia do senhor como uma coisa qualquer, uma festa qualquer, o pessoal enchia a cara, se embebedava, era como quando tentaram carregar a arca do senhor numa carroça ao modo filisteu, e aí a carroça balançou usar um dos servos de Davi usar, pôs a mão na arca para segurar e foi morto, porque estavam tratando a arca de maneira indigna, então essa é a questão, é a mesma coisa que nós temos no Brasil a bandeira do país, eu aprendi quando criança, hoje não se ensina mais isso na escola, mas você não podia tratar a bandeira de qualquer jeito, não, tinha a maneira certa de dobrar, a maneira certa de guardar, a maneira certa de hastear, tinha tudo, não podia, imagina se fosse alguém pisar na bandeira, como hoje faz aí, nas manifestações, nunca, de jeito nenhum, porque a bandeira era o símbolo da pátria, é, né, então a pessoa que pisasse a bandeira ou cuspisse na bandeira, estava cuspindo na própria pátria, era esse o símbolo que tinha a bandeira, então a falta de ordem na Assembleia de Corinto, fazia com que eles estavam comendo e bebendo indignamente, como se fosse qualquer coisa, é um lanchinho que a gente está tomando ali, um pouquinho de vinho, um pedaço de pão, é um lanchinho, não, não, então foi essa, foi esse o erro deles, de comer indignamente. Visite respondi.com.br Também 3minutos.net Baixe os e-books ou adquira os livros.